Música Ei Ei pelas câmaras, ei Música 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 Olá, eu sou Zini Mejia, representando o Perú, mando um beijo para o Equador e estamos aqui com todas as candidatas, graças. Olá, eu sou Maria Elisa Vicuña e represento com muito orgulho a minha pátria do Salvador, um beijo para o todo o Equador. Olá Rio Bamba, eu sou Alejandra Morales de Guatemala, graças por nos receber tão calurosamente, definitivamente um lugar para regressar, mua. Olá Rio Bamba, eu sou Jennifer Guevara e vengo do caluroso país de Puerto Rico e com o recebimento que vocês nos han feito, eu consegui me sentir como em casa neste frio ao que não estou acostumbrada, um beijo e espero regresar para seguir compartilhando com todos vocês. Olá Rio Bamba, meu nome é Rosemary Arauz e represento Honduras, estou muito agradecida com todos, porque nos han recebido de uma maneira espetacular e espero que sigam, verdade, em o projeto que têm e sigam prosperando mais e mais. Que Deus lhes bendiga, graças. Olá Rio Bamba, muito gostoso, eu sou Violeta Majano, do beijo país de Nicaragua e lhes envio um beijo caluroso, muito obrigado. Olá, meu nome é Melissa Cano, eu represento a Colombia e mando um beijo enorme a mi gente bella de Rio Bamba. Meu nome é Fabiana Granados, represento a mi hermoso país Costa Rica e estou muito contenta de conhecer Rio Bamba. Saludos e um beijo a todos. Olá, muito boa tarde Rio Bamba, meu nome é Camila Estuardo, represento ao hermoso país do sul do mundo e amado Chile. Um beijo enorme. Olá, que tal, buenos dias, meu nome é Valentina Henderson, represento a Uruguai e mando um beijo enorme e caloroso a Rio Bamba. Olá, meu nome é Camila Estuardo, represento meu país Brasil, a terra do samba. Um saludo desde Brasil a todos de Rio Bamba. Olá Rio Bamba, muito gostoso, é um prazer estar aqui e compartilhar com todos vocês, uma quantidade de gente humilde e sencilla. Eu sou Liliana Santa Cruz, vengo de meu querido país, que é o Paraguai. Um saludo para todos vocês, graças. Meu nome é Keisha Poffison, eu sou do Norte, Canadá, e eu gostaria de agradecer por nos conviver aqui. Olá Rio Bamba, meu nome é Marisely González, sou de Panamá e eu quero enviar um beijo enorme de parte de todas as chicas do meu continente americano e do Panamá. Olá Rio Bamba, meu nome é Caroline Jagua e represento a República Dominicana. Um hermoso e caloroso saludo desde nós, os dominicanos. Olá Rio Bamba, meu nome é Marisely González, sou de Panamá e eu quero enviar um beijo enorme de parte de todas as chicas do meu continente americano e do Panamá. Olá Rio Bamba, meu nome é Marisely González, sou de Panamá. Olá Rio Bamba, meu nome é Marisely González.